Música Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, pra quem não me conhece ainda o Socialismo na Lima atualmente mora aqui nos Estados Unidos e aqui a gente faz vídeo de carro, a gente mostra carro pra você, fechou rapaziada Música 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 Rapaziada, se você gostar desse tipo de vídeo cara, se inscreva aqui no canal, porque 3 vezes por semana tem vídeo de carro novo aqui no canal, mostrando vários brinquedinhos da hora pra você fechou rapaziada, rapaziada, eu tô aqui hoje na Senna Moros, a loja de brasileiro aqui, que vem não só pra brasileira vem pra brasileira, americana, enfim e tem vários brinquedinhos da hora cara, olha só, Ford Fusion o carro sensação aqui da América, eu já tive um carro desse, se vocês sabem, quem é novo aqui não sabe, mas eu tive um isso aqui tá rebaixado, pode isso Arnaldo pode isso, Ford Fusion a rebaixada, eu já tive um Ford Fusion de carro da hora, mas olha só pessoal, Mustang, né Ford Mustang, olha só que delícia, pessoal, isso aqui não é o preço tá, vai endoidar aqui, não vai falar nada mas isso aqui é o Down Payment é o dinheirãozinho que você vai dar de entrada que você pode dar de entrada pra tá conseguindo sair de carro novo aí rapaziada, eu falo o preço aqui cara, vou te dar aqui vou sair de Mustang, cara não é bem assim, tá aí tem uma pegadinha, vai depender do crédito de você, tá, se você chegou aqui se você chegou aqui, eu não sei se você chegou aqui, acabou de chegar só com um passador você consegue pegar um carro desse pode até pegar, mas com taxas talvez não tão boa, então o ideal é que você tenha um crédito, tá tem um IT number, tem um créditozinho pra você conseguir, às vezes você consegue até menos, tá, mas no geral no geral, no geral, aquele carro vai sair por 2.2500 de Down Payment, tá e aí, vai depender cara, trabalha o crédito pra depois primeiro pega um desse aqui, faz igual eu fiz primeiro cheguei, peguei o Ford Fusion desse aqui trabalhei o crédito, hoje eu posso pegar um desse aqui talvez até com menos, né com a entrada pequena, até mais pequena aí porque eu tenho um crédito, então cara, pega um, financia um carro popularzinho carro mais barato, tá e depois você, você vai pagar a taxa mais alta você não tem crédito, você não tem nome e depois você vai conseguir pegar um desse aqui até, até sem entradas bora lá pessoal, tem muito brinquedinho aqui hoje, na cena Moros, olha só cara, já viajei num carro desse, esse carro aqui é um dos carros mais top pra viajar olha o tanto, esse aqui já tá vendido tal, 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 tal moço, muito brinquedo da hora aqui, esse aqui é o novo novo Optimal, outro aqui galera, tem muito carro aqui, muito, olha lá tem carro pra caramba cara, olha essa F-150 galera, esse aqui tá vendido eu tô me segurando pra comprar uma dessa daqui cara, ó, seriamente, eu tô me segurando olha essa daqui ali tem outra ali na frente ali essa semana eu vi uma ali na outra loja ali mas eu tô me segurando olha o tanto de brinquedo, cara galera, esse aqui tem body shop, tem tudo então eles fazem, eu não vou mostrar lá o body shop né, que eles compram carro todo dia ele tem isso aqui, cara compra os carros lá e dá um grau, né cultura de carro é completamente diferente da do Brasil olha o golfão esse tá bonito, hein galera, muito carro da hora muito carro sensacional olha aí muito carro bacana bora lá pra frente olha só pessoal aqui tem uma macerati, tá uma maceratizinha pessoal, eu vou deixar o link da loja aqui o link da loja, o endereço deles aqui o telefone, se vocês quiserem dar uma ligadinha, tá ver carro aí com eles, tá fique à vontade, olha olha, eu vi uma dessa daqui só que do modelo mais novo esse aqui eu acho que é mais esse aqui é o modelo mais antiguinho também tá lá com a 2 2.500 de entrada, tá tem aqui, tem uma rápido daquelas mais antiguinha também geralmente sai 2, 3 mil de entrada agora essa daqui é nave silveradona Z72 turbo essa tá bonita, viu cara olha o tanto de brinquedinho aí olha que é muito brinquedo da hora aqui pessoal, eles aqui, eles tem duas lojas tem essa daqui e tem, acho que é outra lá Everett ou lá em Everett, não Nivir tem várias lojas aí deixa o telefone deles aí olha o telefone se vocês quiserem fazer uma cotação de preço aí é de vocês olha cara, eu sinceramente esse aqui é um sonho mas aqui eu não compro mas no Brasil precisando seriamente de chegar lá e entrar numa dessa né, uma Sport desse mesmo jeito aqui desse mesmo modelo aqui essa Sport aí muito linda só que lá no Brasil também a manutenção desse carro é muito caro, né cara olha, ela tá com olha, tá com a paradisca abada pessoal, se tiver algum detalhe aqui tudo, eles entregam tudo no jeito tá, todo dia entrega no jeito o carro todo arrumadinho pra vocês, tá então vai que vocês vejam algum detalhe aqui o carro fica aqui mesmo, né aí chega lá os caras arrumam e te entregam, né te entregam do jeito que você do jeito que é pra tá tá então se você ver um carro aqui pra um cara tá aqui ó o carro passa aqui bate pedra aqui enfim mas na hora de entregar o carro eles entregam no grau outra macerati aqui tem mais outros Ford Fuge aqui outros Ford Fuge aqui ó temos aqui Ford Fuge a sensação cara, cara, já tive um carro muito bom carro, carro excelente pro dia a dia pra você que faz delivery ou pra ter em casa mesmo pra fazer uma viagem daqui pra Nova York você vá se não cansa é um carro excelente ó, a Mercedes aqui outro Ford Fuge tem muito carro da hora esse aqui ó é o Prius Hype é o Prius Plus Prius Plus é isso, o carro aqui também é bem top, cara é o Prius, esse é o Prime é o Plus Prime quase que não sai, né galera olha, eles tem uma carretona aí a mini ceguinha deles aí pra buscar os carros deles aí carro pra caramba nossa, muito carro, cara aqui na cena na cena Mouros cena Mouros pessoal, não tem como não vou falar o preço aí que vocês gostam de ver preço não vou falar o preço porque eu não sei eles não tem o preço no site você tem que ir fazer uma cotação porque cada pessoa tem tem ali tem o seu score não adianta eu falar o preço falar assim ó, esse carro aqui é 20 mil reais é 20 mil dólares aí o cara vem aqui acabou de chegar chega aqui nos Estados Unidos quer comprar o carro não vai ser bem assim, tá? então a taxa de juros aqui é diferente do você tem que somar o seu score o seu crédito pra você conseguir um carro com preço com financiamento bom então tudo depende então a maioria dos dealers é assim a maioria não todos é assim, né? aqui é diferente fechou, rapaziada? claro, gente você que vai fazer, tá? você não é assim não você não vai sair assim não olha essa caminhonete eu tô pirado nas caminhonetes cara, tem muito carro tem muito carro da hora olha que nave que nadeira só carro top, cara nossa senhora já pensou o pai dele eu tô doido pra pegar uma caminhonete cara pensou a gente pegar uma Dodge uma Dodge mas né? mas vai que vai que vai que caiu na mão do pai uma dessa daí vai que cai é muito chique pessoal aqui tem as tem outro mustangueira aqui ó tem a moça aqui mustangueira nossa Mustang esse aqui esse aqui é da loja dos meninos aí a macerati são aí nossa muito linda essas ordem tá, cara? olha esse detalhe e aí já pensou uma macerati desce? olha as rodinhas dela aí tá faltando andar né? tá faltando andar tá faltando andar cara tem muito carro aqui muito carro eu fico beijo quando eu vim aqui vejo tanto de carro aqui tem um jipe né? tem um jipão mas carros de funcionários isso aí não é de vender não você não tá vendo não acho que eles trabalham aqui outro coro cara isso tem um estoque tem muito carro no estoque deles muito mesmo mas esses aí tá vendido olha lá o tanto lá esses aí acho que tem alguma coisinha pra fazer cara e assim antigamente quase não via muito Ford Fusion sabe Ford Fusion virou um carro bem difícil de achar eu tive um queria comprar outro não achei agora eu tô vendo mais mais Ford Fusion dealer já trabalhei e esse carro é disputadíssimo tá gente olha Ford 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 daquelas novas né modelo mais novo 2021 olha aí a outra aqui esse aqui é a Sportage a Sportage até tão lá Sportage lá até tão aí eu podia abrir esses carros né velho tá aberto vai lá vai botando outro carro aí outro aqui também eles tem muita eles tem muita é Land Rover né cara Ford Ford Land Rover assim pra caramba olha que outro aqui essa daqui também tá linda olha tô louco pra comprar uma dessa velho tô me segurando aí olha que delícia que carro lindo velho essa tem alguma coisa pra fazer ó tá vai fazer alguma coisa pra fazer essa tem algumas coisas pra fazer ainda vai fazer ainda mas é o cara desse daqui ó eu gostava de puxar eu quero desse daqui pra puxar o jet puxar uma motinha puxar um trailer aí enfim o jipão compras olha outro aqui velar essa velar também tá linda olha a velar zona aí o da velar eu acho interessante olha tem um detalhezinho aqui vai fazer o da velar esse detalhe da porta é muito lindo eu acho muito top só que cara é não sei não viu eu prefiro uma esporte mesmo eu vou pegar uma velada essa daqui eu pegava uma uma defender da nova eu pegaria defender não pegaria uma velada essa não mas né pessoal aqui eu não vim do carro eu só mostro loja em vários lugares você que faz a votação do seu carro eu não venho pra indicar ninguém que mostra as lojas eu boto o endereço eu não ganho nada pra indicar pra fazer isso eu só mostro loja fiquem à vontade pra vocês escolherem seus carros eu mostro a loja e vocês vá em quem quiser escolha os seus carros e compre os seus carros fechou rapaziada hoje eu tô aqui na cena moros amanhã eu vou estar em outra loja enfim eu não indico vocês que façam a sua escolha eu estou mas de novo oja terreno eu vou estar eu vou estar oja